Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim. Aqui tá tudo tranquilo. Aproveitando aí uma das poucas oportunidades que eu tenho tido ultimamente de sair, né, de casa. E de moto ainda, que é quando eu saio pra fazer as compras da semana eu saio de carro, né. E aí é outra vibe. Cara, eu notei uma coisa no último vídeo que eu gravei, aquele vídeo fazendo uma zoeira da Expedição Padaria. Eu notei que o guidão da minha moto tava muito torto, velho. Numa cena do último vídeo eu consegui notar, nossa, tá muito torto esse guidão. E aí eu fui ver, fui andar na moto de novo, né, e realmente o guidão tava muito torto. Assim, aquele guidão ali é basicamente um guidão que já tava há mais de um ano que eu queria trocar ele. Pra ser bem sincero, tinha mais de um ano que eu queria trocar ele. Na verdade, desde que eu coloquei ele, ele era pra ser provisório. Eu coloquei ele como uma medida de emergência mesmo. E acabou que eu nunca mais troquei o guidão. A ideia era, sei lá, colocar um guidão oxy, um guidão âncer, alguma coisa assim de qualidade. Ou achar um guidãozinho com barra, que são legais também. Mas, cara, eu não troquei. Enfim, passou esse tempo todo aí, não troquei o guidão, beleza. Aí agora, com isso, eu tive que trocar o guidão. Aí eu coloquei um guidão modelo original, ao contrário da outra vez, né. Ó o cara do Vectra, louco pra fazer uma cagada. Ao contrário da outra vez, que eu coloquei um guidão default, se é que dá pra se dizer assim. Agora eu coloquei um guidão da Tenerê. Um guidão paralelo, mas pra Tenerê. Imitando o modelo original. E aí o mais louco é o seguinte, velho. Eu já tava acostumado a andar com aquele guidão torto. Cara, por que que o cara do Vectra tá com uma necessidade grandíssima de fazer uma cagada? Eu já tava acostumado com o guidão torto. Que ele já era torto por natureza, né. Quando eu comprei o guidão, sem cair, sem nada, eu notei que aquele guidão era meio torto já. Ele não era normal, tanto que eu senti a dor nas costas. E aí eu caí, andei com a moto, também não senti diferença. E aí o negócio é o seguinte, cara. Só que aí tem o seguinte. Troquei o guidão, botei um guidãozinho reto. E eu estranhei, velho. Estranhei o guidão que deveria ser normal. Muito louco isso. Mas muito estranho. Corrigi um problema da moto e estranhei. Como se... Como se fosse natural andar com o guidão torto. Mas acho que isso até é meio normal, assim, de tu dar uma estranhada quando... Quando tu corrige algum problema, ou quando tu anda muito tempo com alguma coisa, mesmo que não seja certo, né. Mesmo que esteja fora da normalidade, assim, na moto, sei lá. Quando tu arruma, tu dá uma estranhada. A última vez que eu andei na moto mesmo, foi justamente pra fazer o vídeo da padaria. E eu justamente tava indo no mercado comprar um pão. Somando a distância que eu andei, deu no máximo um quilômetro e meio, eu acho. Outra coisa que eu descobri na minha moto. Ela tava se fazendo pra pegar. Ela sempre girava o motor de arranque uma vez a mais, assim, pra até ligar o motor mesmo. E aí eu não sabia exatamente o que podia ser. Se era por estar muito tempo parada. Ou se era porque esse cara vai ficar atrasando o corredor. Mas enfim, não sabia exatamente o que era, né. E aí eu pedi pro cara dar uma olhada na vela. Pra ver se tinha que trocar a vela. Se ela tava com a tensão legal. Enfim, né. Aproveitar que já tava ali e já mudava a vela também. E aí o cara me chamou pra me mostrar. A vela simplesmente tava solta. Ela não tava rosqueada até o fim no cabeçote. E aí o cara... Bom, cara, só me mostrou. Olha aqui, ó. Que o problema basicamente é esse aqui, ó. E realmente... Claro que muito leve. Eu notei até uma melhora no desempenho da moto. Ela tava meio chocha mesmo. E como é bom andar com os freios novos também... Não, aqui tu não vai dobrar não, amigo. Como é bom andar com os freios novos também. Eu troquei... Eu tinha trocado... A última vez que eu fui na oficina eu tinha trocado a pastilha adianteira e quase não andei na moto. E agora eu troquei a pastilha traseira. Porque o cara disse que tava quase no ferro também. E é incrível, cara. Eu acho que... Muito pelo fato de andar muito na terra e barro e... E todas essas coisas. O que a minha moto gasta? De pastilha de freio, meu amigo... Nossa, velho. Gasta muita pastilha de freio. E tipo, não é assim... Ah, ela tá com algum problema, não sei o que. Não. Ela gasta tanto na frente quanto atrás. E claro, eu não ponho pastilha metálica, né? Porque ferra o disco da moto. A pastilha metálica, ela dura mais. Mas ela gasta mais o disco da moto também. Então... A pastilha derrete muito fácil, cara. Muito fácil. Mas tá dentro da... Tá dentro da normalidade, né? Só tem que tá sempre cuidando. Porque senão acaba... Daqui a pouco o cara tá no ferro. Se tu gostou do vídeo... Deixa um gostei aí pra nos ajudar. Se tu ainda não é inscrito... Se inscreve no canal. Se tu ainda está assistindo esse vídeo... Muito obrigado... Por ter tamanha paciência... E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Obrigado.